Dani Alves exige sua liberdade com um novo e inusitado argumento que o afunda ainda mais. Lateral direito está detido há mais de 100 dias em Barcelona e tenta, mais uma vez, a liberdade provisória. Com 43 títulos em sua carreira, Daniel Alves é o jogador que mais conquistou taças na história do futebol. Nem o Rei Pelé, nem Diego Maradona ou Johan Cruyff conquistaram tantos títulos em suas carreiras como lateral direito, que está preso, preventivamente no centro penitenciário Brians II, nos arredores de Barcelona, desde o dia 20 de janeiro. Ele é acusado de assédio por uma jovem de 23 anos. O crime teria sido cometido no dia 30 de dezembro do ano passado, um dia após a morte do rei do futebol. Na Boate Sutton, em Barcelona, o lateral direito teria cometido assédio contra a jovem, além de tê-la forçado a manter relações íntimas. Com ele mesmo sem o consentimento dela. Apavorada em seu último depoimento, ela mal conseguia falar. Depois de ter dois pedidos de liberdade provisória negados pela Justiça de Barcelona, a defesa do jogador vai entrar com mais um pedido de soltura do brasileiro. E o motivo que os advogados liderados por Cristóbal Martel citam para que a promotoria conceda a soltura é totalmente absurdo, e causou revolta na vítima e em seus representantes. Argumento absurdo. O jogador e sua defesa, desta vez, pediram a soltura provisória por argumentar que uma mulher pode chorar por mil motivos diferentes. Referindo-se ao acontecido daquela noite e exentando o jogador brasileiro de qualquer culpa, segundo o jornal espanhol Marca. Recentemente, a modelo Joana Sanz, que era casada com Daniel desde 2015, anunciou a separação pelas redes sociais.